E aí pessoal, tudo bom? Eu é Novag aqui Vou fazer um cover hoje na Studio Session De O Papo É Pop Dos meus queridos e admirados engenheiros do Havaí Os quais eu sou muito fã Como pode ver o quadrinho aqui do lado E eu já vou pedir de agora que Deem um like por favor Comentem alguma coisa Podem dizer legal, chato, feio, sei lá Mas interagem E deem um like agora Porque se vocês deixarem pra depois vão esquecer E se chegar no fim do vídeo E alguém não gostar da música Não gostar da versão Pode dar o dislike Não tem problema mesmo Fazer uma versão Studio Session De O Papo É Pop Todo mundo tá revendo Que nunca foi visto Todo mundo tá comprando Os mais vendidos Qualquer nota Qualquer notícia Páginas e branco Fotos coloridas Qualquer nota Qualquer notícia Qualquer coisa que se mova É um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo Que nunca foi lido Tá na cara Tá na capa da revista Qualquer nota Uma nota preta Páginas e branco Fotos coloridas Qualquer rota Rotatividade Qualquer coisa que se mova É um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um estouro O Papa é Pop O Papa é Pop O Pop não poupa ninguém O Papa levou Um tira queima a roupa O Pop não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta Um planeta na tua cama Uma palavra escoita Uma palavra escoita Uma palavra escoita lápis Eternidades da semana Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que se mova É um alvo E ninguém tá salvo O Papa é Pop O Papa é Pop O Papa é Pop O Pop não poupa ninguém O Papa levou Um tira queima a roupa O Pop não poupa ninguém Toda a catedral populista Própria é uma cumpra Pra turista E afinal o que é rock e roll O sol não estudou O olhar do pau O Papa é Pop O Papa é Pop O Papa é Pop O Pop não poupa ninguém O Papa levou Um tira queima a roupa O Pop não poupa ninguém É isso aí galera Bom, obrigado por acompanharem Um abraço a todos Fiquem bem Tchau 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 A Catedral é pop, é pop, é macumba pra turista E afinal o que é rock e roll? Os óculos do John, o olhar do Paul O papai é pop, o papai é pop O papai não poupa ninguém O papai levou um tiro a queimar roupa O papai não poupa O papai não poupa ninguém 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 Obrigado.